Vamos mudar de assunto? Você que está procurando emprego, principalmente agora no final do ano, que é uma época oportuna para isso, porque sempre há algumas vagas que depois podem se confirmar para o ano que vem, aquelas vagas temporárias, não é? Mas se você está pensando ou já está nessa fase de soltar currículo no mundo, nós vamos conversar agora com a Daniela Sandrini, que é Supervisora de RH. Tudo bem, Daniela? Olá, Flávio, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer em nós a gente receber. Ô, Daniela, tem muita gente assistindo agora ao SBT e você que está pensando em fazer o seu currículo ou já fez, quer saber se está certo, se está errado, se colocou todas as informações que precisa. Então nós preparamos um material aqui para você comentar para a gente. Pode ser? Vamos ver então aqui no nosso telão. Primeiro, quais são os erros comuns em currículos? Flávio, veja bem, tanto no programa de estágio como no programa temporário, numa contratação temporária ou até mesmo num seletista comum, é importante que esse candidato tenha por base que currículo nada mais é que o seu histórico pessoal, seja dos seus dados, seja das suas habilidades comportamentais feitas. Entre os erros mais comuns, né? A questão de português, né? E que vocês vão estar abordando aí. Então, se a gente for colocar alguns tópicos, por exemplo, esquecer de incluir os dados para contato. Por favor, a gente não vai errar um negócio desse, não é? Principalmente dados que estão desatualizados. A grande questão hoje é, telefone e e-mail são dados que se mudam constantemente. É verdade. E endereço também. Então é importante que esse candidato se atente à questão de dados pessoais, idade e principalmente celular e e-mail. Muito bem. Tem mais um ponto aqui que a gente vai colocar, que é a pessoa que esquece exatamente o que você falou, de manter o currículo atualizado. Gente, atualiza o currículo. Vai lá, dá uma olhadinha. Às vezes mudou o telefone, mudou o endereço, mudou alguma coisa. Exatamente. Ou até colocar um curso a mais ali que acabou fazendo, não é? Sim, ou alguma experiência de trabalho que desenvolveu recentemente. Com certeza. Vamos ver mais um erro aí que o pessoal costuma cometer. Não incluir o campo objetivo ou preenchê-lo mal, que é importante. Currículo é veracidade, simplicidade e eficiência. A grande questão aqui é, para onde você quer exatamente ir? O que você quer desenvolver? Então não adianta você simplesmente colocar o currículo extremamente aberto. Se você é um estudante de nutrição, você quer desenvolver habilidades na área de nutrição, não uma área administrativa aberta propriamente dita. Muito bem. Vamos ver mais um ponto aí que é um erro. Sobrecarregar o documento com textos, cores, imagens, aquele currículo todo colorido. Vamos começar por foto. Foto você coloca somente se solicitar. E fotos adequadas, não é qualquer ambiente de fundo que nós podemos ter como foto em um determinado currículo. Pode ser uma selfie. Exato. Principalmente as festas. Ah, toma cuidado com a sua selfie. Que é tão comum entre todos. Um outro fator importante, os textos muito longos. Geralmente o currículo é uma página. O máximo duas páginas que contém objetividade. Perfeito. E cores, né? Exatamente. Vamos ver mais um ponto aí importante. Fazer elogios ao próprio comportamento. Olha. São dois fatores muito importantes. Primeiramente, quando você pede uma referência, você nunca vai colocar aquele que não vai com a sua cara, digamos assim. É verdade. Um outro fator importante é você se auto-elogiar com alto número de qualidades. É bom que se utilize sempre o bom senso. Ah, então pode falar, mas bom senso. Qualidades todos temos. Exatamente. Mas não esse sobressalto. Tem mais algum ponto aí? Vamos ver. Olha só. Erros de português, claro, né? Isso é muito sério hoje, tá, Flávio? É cada vez mais periódico, encontros de currículos com erros de português grosseiros. Ou até gente que usa o internetês. Exatamente. Que é uma influência diária nossa. É verdade. E às vezes é natural. É muito importante que nesse momento sente-se, planeje, organize um currículo com qualidade para que possa ser entregue e automaticamente ser convocado. Muito bem. E mais um. Esse você até chegou a comentar. Gente, pelo amor de Deus, você não vai mentir no seu currículo. Não pode. Sem contar que, né, você vai se colocar numa situação muito constrangedora. Com certeza. Você imagina você colocando no seu currículo que você é um expert em 2D e 3D, um AutoCAD. E o empresário solicita, né, o profissional de recursos humanos que você faça um teste na frente de outras pessoas, inclusive. Então, acho que não é interessante. Pois é. É um risco muito grande. Ou você coloca que você tem o inglês fluente e está só no The Books on the Table. Exatamente. Vai ter uma hora que você vai ser desmascarado, né? No máximo um hot dog. Vamos ver, então, agora os acertos, ou melhor, as orientações positivas a respeito dos currículos. Seja objetivo. Objetivo. Você colocou uma página e já está bom. Exatamente. E colocar exatamente o que se pretende, qual é a área que se pretende, o que se quer desenvolver. Perfeito. Acho que nós vamos chegar aí. Quer ver? Vamos ver o próximo aí. O nosso modelo de currículo síntese de qualificações. Exatamente. Vai tudo a ver com um negócio bem feitinho ali, rápido e sem muita enrolação. As habilidades. As habilidades. Mais um tópico aí. Vamos ver. Modelo de currículo, atenção, experiência profissional. Exatamente. O que você já desenvolveu, seja ela em carteira assinada, conforme todo mundo fala ou não, ou alguma área que você já prestou algum serviço. O importante, se você tem um currículo vasso, é não descrever muitas, entendeu? É colocar as mais recentes. É que tem gente que talvez pensa assim, meu currículo é tão pequenininho, vai me desmerecer. E é ao contrário. É ao contrário, exato. Pelo menos as três ou quatro últimas no máximo. Muito bem. Vamos ver aqui o ponto para a gente finalizar. A formação acadêmica, óbvio, para todo mundo saber. E tem mais um tópico, formação complementar. Conhecimento informático, a pacote office, que é a internet, enfim, né? O inglês, se é fluente, se é básico, os cursos que já desenvolveram anteriormente ou não. Muito bem, Daniela.